Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ruth, seja muito bem-vinda ao meu canal Ruth Receitas. Hoje eu trouxe pra vocês duas receitinhas de chocolate quente, uma chocolate tradicional, a outra chocolate branco, fica super cremoso, uma delícia. Mas antes eu ia pedir pra vocês deixar o like de vocês e se inscrever no nosso canal se ainda não é inscrito, tá bom? Então é só vir comigo pra minha receita. Vamos começar primeiro pelo chocolate tradicional preto. Aí eu gosto de usar o liquidificador porque deixa mais homogêneo, né? Não fica aqueles gruminhos de chocolate, tá? Eu vou usar 400ml de leite. Aqui eu tenho 5 colheres de sopa de chocolate em pó, 50%, tá? Se você quiser tá usando achocolatado, você pode usar, mas aí daí você não coloca açúcar. Aqui tem 72 gramas de chocolate em pó. Uma caixinha de 200 gramas de creme de leite. O creme de leite deixa mais grossinho o chocolate quente, tá? Mais encorpado. E aqui eu vou usar 2 colheres de sopa de açúcar, tá? Não fica muito doce. Fica um doce tranquilo, né? Se você gostar mais docinho, pode acrescentar mais uma colher. Aí agora que a gente vai bater por 1 a 2 minutinhos até deixar ele bem homogêneo. Aí agora a gente vai ficar mexendo sempre até ferver, tá? Aí quando ferver, vai continuar mexendo mais ou menos de 5 a 8 minutos ou até ficar a consistência desejada, porque às vezes a pessoa gosta mais grossinho ou mais refino, né? Aí depende. Gente, eu tava esquecendo que vou colocar também uma canela em pó, que dá um sabor muito gostoso. Mas se você não gostar, aí não coloca, tá? Eu gosto bastante. E eu também vou acrescentar mais uma colher de sopa de açúcar. Porque ela ficou assim um pouquinho amarga, tá? Aí a açúcar você vai colocando de acordo com o seu paladar. Você experimenta. Aí aqui, ó, já tá fervendo, né? Aí eu acredito que uns 5 minutinhos a 8 já vai dar o ponto, tá? Porque também não pode ser muito grosso, né? Porque se ficar muito grosso, aí você vai ter que comer de colher, aí fica legal, né? O gostoso é beber, né? Gente, já tá 8 minutos aqui, né? Você vê que, ó, já deu uma encorpadinha nele. Aí, aqui, se você já quiser desligar, você desliga, porque quando quebrar um pouquinho a temperatura, que é a temperatura que a gente consegue beber, né? Já vai dar mais uma engrossadinha. Vocês viram, não precisa de amido de milho. E dá super certo, ó. Aí eu vou deixar reservado aqui e já vou fazer o chocolate branco, tá? Gente, aí assim, quando vocês desligarem, pode já tirar a canela, tá? Então, nós vamos usar uma caixinha de creme de leite. 200 gramas. Uma xícara de leite em pó, 80 gramas. Aí aqui eu vou dar uma misturadinha. Aí também eu vou usar 400 ml de leite. Aí agora eu já posso ligar o fogo e vou ficar misturando aqui até ferver. Pronto. Aí começou a ferver, a gente vai colocar 140 gramas de chocolate branco e uma colher de chá de baunilha. Gente, fica perfeita a baunilha no chocolate quente. Se você não tiver, aí você não coloca, tá? E se não gostar também, né? Eu que gosto bastante do sabor da baunilha. Eu acho que realça bem o sabor do chocolate e do leite. Aí aqui a gente vai ficar fervendo até dar uma consistência bem legal. Aí daqui a pouco eu falo pra vocês quantos minutos foram. Depois que ferveu, tá? Com 10 minutos e eu acho essa consistência aqui, ó, maravilhosa. Então já vou desligar porque daí quando esfriar um pouquinho em temperatura pra beber, aí já vai ficar mais grossinho. Ó. Uma delícia, né? Aqui eu tenho o chocolate branco raspadinho, ó. Mas você também pode estar colocando leite em pó em cima que também fica bom. Aqui eu tinha ovo maltine, né, em casa. Então eu coloquei o ovo maltine, mas também pode ser o chocolate em pó. Gente, olha que delicinha que ficou, ó. A cremosidade dele, ó. Gente, olha que lindo, ó. Fica a consistência perfeita, super cremoso. É uma delícia. Agora eu vou mostrar o chocolate branco pra vocês. Gente, olha que maravilha também. Fica uma consistência bem cremosa. Dá pra beber e fica uma delícia. Eu espero que faça sucesso aí na sua casa e que esquenta bem esse frio, tá bom? E outra, viu? Se vocês também quiserem tomar geladinho, pode, viu? Uma delícia. Dura uns cinco dias na geladeira, tá bom? Beijos e até a próxima receita.